Hoje eu vou te ensinar a fazer uma maionese low carb, cetogênica, muito gostosa e muito nutritiva. E o melhor, ela não leva ovos cru. Eu sou o Rony, um dos fundadores aqui do site do canal do Sr. Tanquinho, e hoje eu quero te mostrar como fazer essa maionese que é muito gostosa, não leva ovo cru, que é uma reclamação de muitas pessoas com relação a outras receitas de maionese caseira, e também não é uma maionese à base de abacate. Isso porque a gente já fez uma maionese de abacate aqui no canal, você pode ver o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, ela fica muito gostosa, mas não agrada aquelas pessoas que não gostam de abacate. Então dessa vez eu quis trazer essa outra versão de maionese, que como eu falei ao início do vídeo, não leva ovo cru, não leva abacate, e ela é muito gostosa e nutritiva, porque um dos ingredientes são os ovos, e o outro ingrediente é o azeite. E eu vou te mostrar como é fácil fazer ela. Então, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, e ficar comigo no vídeo até o final, que eu vou te dar algumas dicas e alternativas para fazer essa receita. Então, vamos lá, não tem enrolação para ela. Tudo que a gente vai precisar é de 3 ovos cozidos, não deixa cozinhar muito, para ele não ficar aquela gema escurona por dentro, sabe? Deixa, por exemplo, depois que a água levantar a fervura, deixa 6 minutos e desliga, não deixa mais do que isso. Então, vamos pegar 3 ovos cozidos. Claro que se você quiser fazer maior volume, é só pegar mais ovos cozidos, por exemplo, dobrar essa receita. Aí, vamos precisar também de suco de meio limão. Vamos precisar também de 1 quarto de xícara ou 60, 50, 60 ml de azeite de oliva extra virgem. Se você está com dúvida se pode óleo de canola, óleo de girassol, óleo de soja, a resposta é que não. Não pode usar esse tipo de óleo totalmente refinado, que não faz nada bem para a nossa saúde. Não vou me aprofundar nesses detalhes aqui. Se você quiser saber mais sobre as melhores e as piores gorduras para cozinhar e para a sua saúde, então, eu vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo que a gente fez exclusivamente sobre isso. Aí, também vamos precisar de 1 colher de sopa de mostarda. No caso, você pode procurar no mercado, de preferência uma que não contém açúcar. E eu estou usando essa da Le Gourmet, que tem disponível lá na Tudo Low Carb, vou deixar o link na descrição, e ela não contém açúcar dentro dos seus ingredientes. Ela é bem tranquila, então, se quiser, essa é uma opção. Tem outras nos mercados também. E agora, vem os ingredientes bônus, que não são obrigatórios. O sal, que é a gosto. Recomendo que você ponha um pouquinho, pelo menos. Também, um dente de alho, que não é obrigatório, mas é para temperar. E aqui, eu tenho um punhado, um pouquinho de salsinha. Você poderia utilizar manjericão, poderia utilizar cebolinha, de preferência essas ervas frescas, tá? Não aquelas desidratadas, que aí não vai ficar legal. Você poderia utilizar cubinhos de bacon, também funciona. E aí, tudo vai dar um sabor e uma cor diferente para a sua maionese. Agora, tudo que a gente tem que fazer é bater com um mixer. Você poderia fazer, provavelmente, no liquidificador. Eu não tentei. Bom, depois de cerca de 5 minutinhos batendo, a gente bateu até ter uma textura de maionese, que é o que a gente deseja aqui. E eu vou pegar agora e vou despejar em um potinho, inclusive para mostrar para você como que ficou a textura dessa maionese. Acho que vai dar para perceber, quando eu levantar aqui o mixer, que ela está bem cremosa mesmo. Bom, está com textura de maionese. Acho que todo mundo que está atrás dessa receita sabe como que é a textura de maionese. Então, não vai ter dificuldade de encontrar o ponto. Se quisesse usar um liquidificador, talvez funcionasse também, como eu falei. Na maionese de abacate, eu já fiz com um liquidificador e com um mixer. Essa maionese eu só fiz com um mixer e sempre funcionou bem. Bom, então vou pôr nos potinhos. Depois eu venho te contar o resultado na questão do sabor. Então, essa receita rendeu, esse potinho aqui, rendeu cerca de 200 e poucos gramas. E praticamente zero carboidratos, né? Já que a gente usou aí azeite, ovos, outros ingredientes que praticamente não tem nenhum carboidrato. Então, totalmente aceita, não é dieta low carb e cetogênica. Falando em receitas low carb e cetogênica, queria te lembrar que o nosso livro físico já está no mercado e está com frete grátis. Está aqui no primeiro link da descrição, caso você queira conhecer mais sobre esse material. que tem fotos de todas as receitas e quantidade de carboidratos, modo de preparo para receitas de café da manhã, almoço, jantar, lanches e acompanhamentos. A receita da maionese de abacate está aqui nesse livro também. Enfim, são 120 receitas low carb e cetogênicas de sucesso. Agora vamos experimentar mais essa receita de sucesso aqui. Nossa, foi sensacional. Não está com gosto de ovo, se esse era seu medo ao início da receita. E confesso que quando eu fiz a primeira vez essa receita, também fiquei com esse medo. Mas não fica com nenhum gosto de ovo. Se ficasse, eu não teria feito essa receita, porque eu sei que tem bastante gente que se incomoda. Até eu ia me incomodar de ter uma receita de maionese com gosto de ovo. O gosto do alho está bem presente, então se você não gostar tanto assim de alho, coloque menos. Eu coloquei um dente relativamente grande, você poderia pôr um dente pequeno ou metade de um dente. Também ia funcionar bem. E você pode usar os outros temperos que eu te falei, tá certo? Essa receita dura na geladeira cerca de 5 a 7 dias e eu não sei se funciona congelar, porque é uma emulsão, né? Talvez depois de congelar e quando você descongelar, ela fique com uma textura não tão bacana quanto essa. A maionese de abacate eu já congelei e funciona super bem. Inclusive é uma ótima forma de congelar o abacate quando ele está passando, você fazer a maionese e guardar na geladeira. Essa daqui eu não testei congelar ainda, mas é uma questão de testar, né? Guarda um pouquinho, congela e vê como é que fica, vê se dá certo. Mas ela ficou tão boa que eu acho que não vai durar mais do que 5 dias mesmo se você for consumindo um pouquinho por dia, tá certo? E aqui do lado eu vou deixar uma outra receita que fica super gostosa e que talvez acompanhe muito bem com essa maionese aqui. E aí tem um tanquinho para você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito no nosso canal, então tem o botão aqui embaixo de Seja Membro ou de Join, que é para você ser um dos patrocinadores do nosso canal. E vai ajudar a gente a estar sempre publicando vídeos novos todas as semanas. E a gente se fala na próxima semana. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. E aí